Mais uma questão aí de eletricidade. A tomada de sua casa produz uma diferença de potencial de 120 volts. Você vai ao supermercado e compra duas lâmpadas. Uma de 60 watts, é a potência, e a outra de 100 watts. Essas especificações correspondem à situação em que a lâmpada é conectada isolatamente à voltagem considerada. Você conecta as duas lâmpadas em série como mostra na figura. Qual a que brilhará mais? Então vamos lá. Qual terá maior brilho? Qual brilhará mais? Então vamos ver aqui. 60. Ele disse que a tomada de sua casa, na nossa casa é 220, mas é um exercício teórico, ele botou 120 volts. A tomada de sua casa produz uma tensão de 120 volts. Você vai ao supermercado e compra duas lâmpadas. Uma de 60 watts e outra de 100 watts. Essas especificações correspondem à situação em que a lâmpada é conectada isoladamente à voltagem considerada. Ou seja, se ela fosse ligada sozinha em 120 volts, ela teria 60 watts. Essa de 100, se fosse ligada sozinha em 120 volts, teria 120 watts. Só que você conecta as duas lâmpadas em série, como mostra a figura. Olha aí, ele botou em série. Tá certo? Na nossa casa, nesse exercício aí, a tomada é 120. Na nossa casa, a tensão é 220. Tem uma aula minha aí já no blog, só sobre instalação elétrica, os fios saindo de casa, como é que ligam a tomada, o interruptor. Olha aí no nosso blogzinho e assista essa aula que é importante, essas questões de instalação elétrica. Mas na nossa casa, todas as lâmpadas estão em paralelo. Então, se uma apagar, a outra continua acesa. Porque cada uma tá ligada isoladamente. Insere isoladamente. Insere não. Quando uma queima, a outra apaga. Ou quando uma apaga, a outra apaga também. Quem insere, como eles estão aqui, só tem um caminho para a corrente passar. Ok? Em paralelo não, é diferente. Em paralelo, cada lâmpada vai estar ligada aqui a 220 volts na nossa casa. Tá certo? Então, nesse problema aí, o que é que vai acontecer? O que vai acontecer aqui é que a tensão da casa era 120. 120 volts. Tá certo? Aí ele colocou em sério. O que foi que nós vimos que acontece em sério? Em sério, a tensão se divide. 120 vai uma parte para V1 e uma parte para V2. Se as lâmpadas fossem as duas de 60 ou as duas de 100, aí eu teria 120 volts de... Se as lâmpadas fossem iguais, eu teria 60 volts numa, 60 volts na outra. Tá certo? Mas aí, no caso, como elas não são iguais, eu não vou ter a mesma tensão. Eu não vou encontrar aí a mesma tensão. No caso, o que vai acontecer aqui é que a tensão vai se dividir em V1 e V2. O que eu vou ter aí vai ser a mesma corrente. Tá certo? O que vai passar aqui em sério, a corrente que passa na lâmpada 1, a corrente que passa na lâmpada 1 vai ser a mesma corrente que passa na lâmpada 2. E 1 vai ser igual a I2. Ok? Aí vocês têm que saber que vai brilhar quem tiver maior tensão. E vocês viram na primeira lei de Ohms que quem vê ri, né? Primeira lei de Ohms, V é igual a R vezes I. Quem vê ri, V é igual a R vezes I. Ora, aí você tinha que saber que uma lâmpada que brilha de 100 watts, tá? Ela tem uma resistência menor do que uma lâmpada de 60 watts. Então você teria que ter esse conhecimento, você tem de chuveiro, nós vamos já fazer uma questão de chuveiro e vocês viram isso na sala de aula, que a lâmpada que tem maior potência é porque ela tem menor resistência. Porque a potência e a resistência são inversamente proporcionais. A potência está no numerador, a resistência está no denominador. A lâmpada que tem maior potência tem menor resistência. Então R2 aqui vai ser menor que R1, porque R2 é a resistência da lâmpada de 100 watts. Então a lâmpada de 100 watts, lembre-se disso, vestibulando, a resistência da lâmpada de 100 watts é menor do que a resistência da lâmpada de 60 watts. Como as duas vão ser percorridas pela mesma corrente, quem tem maior resistência vai ter maior tensão. Então como a lâmpada de 100 watts é a maior tem menor resistência, a lâmpada de 60 watts que é a menor, né, que tem uma potência menor, vai ter uma resistência maior. Então significa, deixa eu só apagar aqui, para a gente fechar esse assunto, que é importante essa ligação em série, significa que se eu tiver essas duas lâmpadas de 100 watts, as duas lâmpadas iguais, que não é o caso, elas são diferentes, então os 120 volts da tomada, se elas fossem iguais, ficaria 60, 60 volts. Mas isso não vai ocorrer. Vai ter maior tensão quem tem maior resistência. E nós vimos que a lâmpada de 100 watts, ela brilha mais porque ela tem uma resistência menor. Ela tem uma resistência menor. Como a corrente é a mesma, a maior tensão vai ficar na lâmpada de 60 watts, porque vai tensão, nós vimos que é resistência vezes a corrente. Tá? Então como a resistência da lâmpada de 60 watts, quem tem menor potência tem maior resistência. Como ela tem maior resistência, ela vai ter maior tensão. Então a maior tensão vai ficar exatamente nessa primeira lâmpada. Então essa primeira lâmpada vai brilhar mais do que a segunda lâmpada. E você podia usar o raciocínio também pela fórmula de potência R vezes I ao quadrado. Como a corrente das duas lâmpadas é a mesma, porque está em série, em série só tem esse fio aqui, só tem um único caminho para a corrente passar. Então a corrente que passa na lâmpada 1 é igual a corrente que passa na lâmpada 2. Como potência é resistência vezes a corrente, vai brilhar mais, já que a corrente é a mesma nas duas lâmpadas, vai brilhar mais quem tem maior resistência. E lembre-se, da lâmpada entre duas lâmpadas, terá maior resistência a lâmpada que tiver menor potência. Então a de 60 watts, ela tem uma resistência maior, então ela vai brilhar mais. Então resposta... Resposta, deixa eu voltar aqui. Você conhece qual a que vai brilhar mais será exatamente a de 60 watts. Por quê? Porque ambas vão ser percorridas pela mesma corrente, o brilho está relacionado à potência, potência R vezes I ao quadrado, como ambas vão ter a mesma corrente, quem tem maior resistência vai brilhar mais. E as lâmpadas de menor potência têm maior resistência e vice-versa. Ok? Então lembre-se, uma lâmpada de 100 watts, ela tem uma resistência menor do que uma lâmpada de 60 watts. E quanto menor a resistência, maior o brilho. Para cá, para cá, para cá, é exatamente o que ocorre no chuveiro. No chuveiro, nós temos, vocês já viram lá no chuveiro, que o chuveiro é só uma mola lá dentro ligada, uma tomada. Mas no chuveiro eu tenho a posição verão e a posição inverno. Quando eu coloco na posição inverno, ela esquenta mais. Se esquenta mais o chuveiro na posição inverno, se ele esquenta mais quando eu estou tomando banho, então significa que ele tem maior potência. Como o meu chuveiro é só uma resistência, e nós vimos na questão anterior, potência e resistência são inversamento proporcional. Então, se na posição inverno o meu chuveiro aquece mais, minha potência é maior, potência e o trabalho ali no tempo para esquentar aquela água, se minha potência é maior, significa que minha resistência é menor. Então, quando eu mudo lá para a posição inverno do chuveiro, na verdade, grave isso. Eu estou diminuindo a resistência do chuveiro. Eu estou usando uma mola menor, um caminho menor. Tá certo? Quando eu ponho na posição verão, a mola fica maior. Eu uso toda a mola, tá certo? E como a resistência, a mola é uma resistência, como a resistência é maior, nós vimos que potência e resistência são inversamente proporcional. Então, no verão vai ter uma mola maior, significa uma resistência maior, significa uma potência menor. Então, vai esquentar menos a água. Sabe o que eu fiz? Vocês vão ver agora uma foto aí na telinha. Quando o chuveiro está na posição inverno. Ó, só uma parte da mola lá dentro do chuveiro, tá aí a mola total, mas só uma parte dela está queimando, está esquentando a água. Tá vendo aí, ó? Então, quando lá no meu chuveiro, dentro do seu chuveiro, o que você tem é isso aí, vestibulando. É uma mola. Aí, quando você coloca na posição inverno, você diminui a mola. Se você diminui a mola, você vai ter uma potência maior. Por quê? Porque nós vimos que a potência é a tensão da nossa casa, que é 220, dividido pela resistência. O que esquenta mais a água é uma maior potência. Como potência e resistência é inversamente proporcional, veja que a potência está no numerador, a resistência está do outro lado, no denominador. Então, quanto menor a resistência, maior a potência. Esquenta mais a água. Por isso que aqui no inverno, ó, a mola, a resistência ficou só essa aqui, uma resistência R1 menor. Então, quando eu coloco no meu chuveiro, posição inverno, eu estou botando uma resistência menor. Então, ela esquenta mais, porque toda a corrente aqui, os 220 volts vai estar só nessa resistência. Quando eu coloco na posição verão, os 220 volts vai estar nas duas molas completas. Então, vai estar numa mola maior, uma resistência maior, fica uma potência menor, esquenta menos a água. Ok? Então, no inverno, eu estou diminuindo a resistência. Se eu estou diminuindo a resistência, a outra não está ligada, ó, essa outra parte fica aqui desligada, ó, tá? Então, a água esquenta mais. Lembre-se disso. Maior potência no chuveiro, como a gente viu aí na lâmpada, menor resistência. Então, a lâmpada que tem maior potência, tem menor resistência. Ok? O chuveiro está aí, ó. Essa posição aí, a foto do chuveiro, ele funcionando na posição inverno. Então, posição inverno, significa que eu diminuí a mola. Se eu diminuí na mola, na verdade, eu diminuí a resistência. Diminuindo a resistência, tá? Na verdade, eu aumento a minha potência, porque como nós vimos, potência é a tensão da minha casa, que é sempre 220, dividido pela resistência. Quando eu diminuo a resistência, que está no denominador, minha potência aumenta, inversamente proporcional. Beleza? Então, não perca essa questão aí do chuveiro. Vai pra cá. E por falar do chuveiro, vamos fazer uma questão do chuveiro vestibulando, tá? Lembrando pra vocês aí, que é muito comum cair no Enem, no vestibulares aí, essa parte do chuveiro.